Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe, e esse é meu papai, Peppa Pig. A tosse de Pedro. É dia de escola. A Peppa e seus amigos estão tendo uma aula de música. Uuuuh, a Polly tinha uma boneca. Desculpe, Madame Gazela. Ah, puxa, o Pedro está com tosse. Não se preocupe, vou ligar para o Doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. Olá, Doutor, aqui é Madame Gazela, uma criança está doente. Fique calma, irei imediatamente. E qual seria o problema? Eu estou com tosse. Estou vendo, é uma tosse seca ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei, mas ela é bem assim, Doutor. E quando começou essa tosse? Quando a Madame Gazela começou a cantar. Não é nada grave, mas essa tosse do Pedro pode ser contagiosa. O que quer dizer contagiosa? Quando uma pessoa tem uma tosse, algumas vezes outras pessoas pegam essa tosse também. Eu preciso de remédio? Só uma pequena colherada. Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho cheio de geleia. Obrigada, Doutor Urso Marrom. Tchau! Tchau! Como eu pensei, a tosse do Pedro é contagiosa. O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro. Abram a boca. Tem gosto de tapete com sabor de iogurte. Ah, tem gosto de flores. Parabéns por tomarem o remédio tão bem. O senhor já ficou doente, Doutor Urso Marrom? Não, Peppa. Eu nunca fico doente. Eu como uma maçã por dia. Tchau! Tchau! É hora de ir para casa. E os pais das crianças estão aqui para pegá-las. Mamãe, papai, eu estou com tosse. O Doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente. E ele nos deu um remédio horrível. Madame Gazella, pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa. A Polly tinha uma boneca que estava... Ah, puxa. Todos os adultos estão com a tosse do Pedro. Doutor Urso Marrom falando. Aqui é a Peppa Pig. Todos os adultos estão doentes. Não se preocupe, Peppa. Eu estou a caminho. Olá, pessoal. Todos pegaram a tosse do Pedro? Muito bem. Fiquem em fila. E abram a boca. Isso tem gosto de creme, Meias. Muito obrigado por cuidar de nós, Doutor Urso Marrom. Quem cuida do senhor quando o senhor está doente? Ninguém cuida de mim. Nunca fico doente. Nossa, o Doutor Urso Marrom está com a tosse do Pedro. Não se preocupem. Adeus. Adeus. Coitado do Doutor Urso. Ele está doente e não tem ninguém para cuidar dele. Ué, quem será? Olá. Estamos aqui para cuidar do senhor. Aqui tem umas frutas. E aqui tem umas almofadas. E aqui está o seu remédio. Tem gosto de meias e creme com sabor de iogurte de geléia. E uma canção para fazê-lo se sentir melhor. A biblioteca. É hora de dormir. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem. Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho. Poxa, mas nós ouvimos sempre esse. O Macaco Vermelho toma banho, escove os dentes e vai para a cama. Ah, sim. É isso que acontece. Nós podemos escolher outra história. O tigre azul, a aranha verde, o pinguim laranja. Ah, qual é esse aqui? O maravilhoso mundo do concreto. Eu estive procurando por isso. Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca. O que é a biblioteca? É onde você pega livros emprestados e quando você termina de ler, você os devolve. Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta. Eu já fiquei com este livro por muito tempo. Não se preocupe. Você pode levá-lo amanhã. Mas agora é hora de dormir. Ah, não. Só depois que o papai lê essa história. Mas isso não é uma história, Peppa. Por favor, leia, papai. Tudo bem. O maravilhoso mundo do concreto. Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos. Capítulo 1. A areia. A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono. Está de manhã. Peppa e sua família vieram até Biblioteca. 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 Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A Dona Coelha é bibliotecária. Olá, Mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha. Você está certa. Por que o Pipe do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, Papai Pig. Vou verificar para você. Poxa! Papai Pig, você ficou com esse livro por dez anos. Papai levado. Desculpe, Dona Coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona Coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim. A sessão infantil fica bem aqui. Olha só. Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Dinossauro. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do macaco vermelho. O livro do macaco vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Ai, ele toma banho, escofa os dentes e aí vai para a cama. Não. Ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua. Ele fez um piquenique com um dinossauro e nadou no mar e escalou a montanha mais alta. Esse foi um dia cheio. E fim. Uau! Lê de novo! Podemos pegar emprestado e ler em casa, Peppa? Mas, puxa vida, mamãe. Eu escolhi esse livro. Ou esse aqui. Pode levar três livros para casa se quiser, Peppa. Legal! Mas deve se lembrar de trazer de volta no tempo certo. Sim, dona coelha. E você também deve se lembrar de trazer o seu livro de volta, papai Pig. Eu vou fazer com que o papai se lembre. Sim, Peppa. Tenho certeza de que você vai. Roo, roo. A vã de acampar. A Peppa e o George estão muito animados. Eles vão sair de férias. Oh, onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa. O que é isso? Uma vã de acampar. Pegamos emprestada para nossas férias. Essa vã de acampar tem tudo. Nesse botão, funciona a pia. Uau! E nesse botão, funciona a TV. O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza. É melhor não apertar até que a gente saiba. Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe Pig. Então vamos lá. Somos de férias e nossa vã de acampar. Esse mapa é meio complicado. Papai, nós não queremos ficar perdidos. Não se preocupe, Peppa. Sou perito na leitura de mapas. Isso é estranho. Estamos perdidos? Ah, sim. É o vovô cão com o Danny. Olá, Peppa. Olá, Danny. Estamos perdidos. Perdidos? O seu localizador está quebrado? Localizador? Você está dirigindo uma vã de acampar T3200 que vem com um localizador padrão. Bem-vindo ao carro do futuro. Ah, então é para isso que serve esse botão. Onde nós vamos hoje? A vã de acampar está falando. Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho. Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer. Ah, olá. Senhora vã de acampar? Olá. Estamos saindo de férias. Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual e numa linha reta. Obrigada por sua ajuda, vovô cão. De nada. Tenham ótimas férias. Estamos de férias. Nossa vã de acampar. Perigo. Perigo. O óleo está baixo. O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas. Será que o óleo acabou, papai? Não. Esse aviso sempre dá um tempo de sobra. O óleo acabou. Ah, essa não. Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo. Muito bem, papai Pig. Pronto. É só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui. O motor sumiu. É a Suzy, com a sua mamãe. Olá, Suzy. Olá, Peppa. Nós perdemos o nosso motor. Perderam o motor? Sim. Ele desapareceu completamente. Eu gostaria de ajudar. Mas eu não sei nada sobre motores. Eu provavelmente estou sendo boba. Mas isso se parece com o motor. Claro que sim. Boa descoberta, dona ovelha. A vã de acampar tem o motor atrás. Deve ser o suficiente. Obrigado, dona ovelha. De nada. Tenham ótimas férias. Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro. Você chegou ao seu destino. Viva! Hora de dormir. Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama. E vocês dois vão dormir lá em cima. Mas aqui não tem lá em cima. Vejam isso. A vã de acampar tem o teto que levanta. A vã de acampar parece mesmo com a nossa casinha. Nesse período de férias, essa será a nossa casinha. Boa noite, meus lindinhos. Boa noite. Peppa Pig 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 O que é isso?